de 15 de fevereiro, só na tela da Band. Jornal Primeira Hora Foco em você É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias Você Nossa audiência qualificada Nossa relação com você vem de longe Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida, de milhares de ouvintes, vale as gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai pra filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos Rádio da Família Valorizamos o direito, o cuidado a diversidade Somos e queremos ser relevantes no seu dia Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária Abrangente, essencial Somos a Rádio Bandeirantes Linha Internacional 7 horas 26 minutos A retirada da bandeira do Reino Unido do Parlamento Europeu concretiza a saída do país do bloco continental. Porém, se engana quem acha que essa imagem é definitiva. Mesmo com a consolidação do Brexit, Reino Unido e União Europeia ainda tem um longo caminho a percorrer para serem independentes. É um caso inédito nunca um país saiu do bloco europeu Foram 47 anos de um casamento com altos e baixos, como qualquer relação. 31 de janeiro de 2020 entrou para a história como o dia do divórcio entre britânicos e europeus Basicamente, o Reino Unido vai poder fechar acordos comerciais com qualquer país do mundo, controlar as fronteiras e parar de seguir as leis determinadas pela União Europeia. Mas tudo isso ainda vai demorar um pouco. A partir deste sábado começa um período de transição, que vai até o fim de dezembro Até lá, o Reino Unido segue as regras do bloco europeu. É como se o Brexit ainda não tivesse acontecido. Durante esse período de negociações, Londres e Bruxelas irão acertar os termos da separação. Entre os principais pontos a serem negociados estão a circulação de cidadãos europeus e britânicos entre Reino Unido e União Europeia Além de permissões de residência e trabalho para europeus no Reino Unido e britânicos no bloco e o comércio de produtos e serviços entre as partes. Isso inclui tarifas de importação e circulação em mercadorias como roupas, alimentos e remédios. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o professor de economia internacional da ESPM, Leonardo Trevisan, ressaltou que a União Europeia saiu vencedora. Os termos com que esse divórcio foi feito, com que ele foi assinado, é indiscutivelmente favorável à União Europeia. A União Europeia determinou certas circunstâncias porque ela percebeu a fragilidade da posição inglesa. A Inglaterra tinha uma posição em que ela não se preparou, ela não tinha como se preparar para esse processo de separação com o mundo europeu. E a União Europeia foi um pouco impiedosa. Ela cobrou um preço bastante alto nessa situação em que ela sabia que os ingleses precisavam mais da União Europeia do que a União Europeia do mundo britânico. Leonardo Trevisan falou ainda sobre o impacto do Brexit para os brasileiros. Do ponto de vista de turismo, não muda muita coisa, porque a maioria dos países que nós temos, nós temos vistos de turistas bastante vigorantes. Então, por exemplo, para a Inglaterra, nós temos um visto de turistas que vai continuar vigorando. Para o comércio exterior brasileiro, nós temos algumas posições que são interessantes de observar. O ministro Paulo Guedes adiantou, ainda na reunião de Davos, agora na última semana, que havia um interesse do Reino Unido, em uma aproximação com o Mercosul. E apontou que essa possibilidade era do Brasil aproveitar essa oportunidade. Isso existe sim, mas ele não será imediato. As novas leis devem entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2021. Só aí as pessoas devem sentir uma diferença maior na rotina. No entanto, ainda não se sabe como serão essas negociações. Onde sabe? Onde sabe? Onde sabe? Identificação. ZYK, 554, 1030 kHz, AM, Barra Bonita, São Paulo. A minha alegria é estar todo dia, mais perto de você. Entrar nessa onda, fazer companhia, tocar mais música, música. Detona a preço, Ana Mara. Confira as ofertas, viramês, leite piracanjuba 2,19, frango inteiro 3,99, arroz em poro e costela maraná 13,75, linguiça toscana Ana Mara 11,98, pernil e paleta suína 7,98, alcatra maraná grill 22,98, paleta maraná 17,69, detergente P-Clear 1,09, sub-zero lata 1,89, Ana Mara. Identificação. ZYK, 554, 1030 kHz, AM, Barra Bonita, São Paulo. ZYK, 554, 1030 kHz, AM, Barra Bonita, São Sil وهma finalista que agrade o alvo do Vem que eu te farei um pescador de homens Se perseverar e ser as tevas pedra E onde a agonia do vazio meta Frutificarás a mitigar a fome Quero ir contigo, mas receio as águas Temo afundar enquanto vais andando Se no horto já presentes tuas chagas Eu te aguejo mão ao chão em sono Como não bastasse, eis-me aferir Um soldado que te traz voz de prisão Sou pequena ovelha, a demonizada Valendo negação Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Emissora da Barra AM1030 Esse é o nosso programa Momento Espírita Eu sou Rodrigo Daniel E o meu muito obrigado pela companhia de todos os amigos São sete horas e trinta e três minutos Finalmente acabou janeiro Hoje é primeiro de fevereiro de 2020 E a nossa gratidão pela presença de todos Começando a agradecer a Deus pelo dom da vida Pela oportunidade de trabalho A Jesus pelo amparo espiritual de sempre A Rádio Emissora da Barra Pela estrutura e apoio de sempre Na presença do Carlinhos, nosso companheiro de longa data E muito obrigado, Carlinhos Hoje estou e vim muito bem acompanhado Estou recebendo um grande amigo Alexandre Luiz Matias de Pedeneiras Que fez um frete de Uber comigo na Alexandre Alexandre me pegou em Macatuba e viemos juntos Alexandre, deixa Primeiro, muito obrigado por ter vindo O Alexandre foi É o mais novo contratado em 2020 do programa Muito obrigado por ter vindo, viu Alexandre E deixe seu bom dia para os amigos que nos assistem Pela página do programa Momento Espírita Que já são muitos E pela rádio também Os amigos que nos ouvem Bom dia, Rodrigo Bom dia, pessoal do Facebook Bom dia, pessoal da rádio Esse frete vai ficar caro Não é fácil assim Se for por quilo, estou morto Nos dois, aí tem que descontar É uma alegria muito grande Você sabe disso O vínculo que a gente tem Tanto com esse trabalho Aliás, nós vamos falar disso hoje Trabalho de divulgação E acho que esse espaço da rádio E a gente depois vai comentar De outros colegas De outros trabalhos Outras casas Outras páginas Então a gente fica muito feliz Da insistência de vocês Que a gente sabe que não é fácil Está às sete e meia da manhã Fazendo programa Todo sábado Procurando gente para participar A gente sabe da dificuldade Até para fazer palestra A gente tem dificuldade em conseguir encaixar A gente imagina no sábado Às sete e meia da manhã Que não é sete e meia, né? Para você que é de fora Começa às seis E assim vai E assim por diante Ótimo, Alexandre Como o Alexandre disse Nós vamos falar hoje Sobre o movimento espírita E a sua divulgação Mas antes disso, Alexandre Nós temos hoje Um livro e um CD Para sortear E hoje Para quem ligar aqui na rádio Quem vai estar atendendo É o Carlinhos Carlinhos vai com a sua voz de veludo Não é, Carlinhos? Deixa aí o nome com Carlinhos Que vai estar participando do sorteio Nós temos um livro Um romance mediúnico Nas trilhas do umbral Pelo espírito Perdão Mônica Aguieiras Cortate Pelo espírito Ariel E temos um CD hoje Ecos da Paz De Margarete Áquila Para quem não conhece O trabalho da Margarete Nesse meio tempo Procura aí na internet E está aqui o CD Para quem ligar então No 1436410131 Ou no 1436410145 Deixa seu nome com Carlinhos E se for sorteado Retira aqui na portaria da rádio Eu vou repetir 36410131 Ou 1436410145 Alexandre Um outro recado Na gente começar Na segunda-feira Na CEAC A gente começa Uma nova fase dos estudos Que segundo o Emerson Tem começo Mas não tem fim Que é o NEP Nós criamos um núcleo De estudos e pesquisas Do evangelho Que tem por objetivo Estudar Evangelho de Jesus Sempre a luz Da doutrina espírita Então Esse estudo Não tem dono Até porque Ele é de Jesus Então estão todos Todos convidados A participarem Na CEAC Na Associação Cultural Espírita Alan Kardec Aqui em Barra Bonito Na rua Roberto Quearato 135 Sonho Nosso 2 Gente É um trabalho Do movimento Então não tem casa espírita Tem espírita Se sintam Todos convidados A estudarem Conosco Sempre as segundas-feiras Às 20 horas Esse estudo Será transmitido Pela página Do programa O Momento Espírita Que vai sofrer Uma metamorfose E vai se passar A chamar Página do NEP E o nosso NEP Chama Vê de Jesus Com o objetivo claro De guia e modelo É ele que deve ser seguido Então convidamos Aos amigos da internet Também A estudar conosco Toda segunda Às 20 horas Alexandre Dados, recados Vamos conversar um pouco Sobre esse tema Tão atual E tão importante No nosso movimento Eu acho Rodrigo Quando a gente conversou E veio a ideia do tema Esse eu acho Que é um tema Aliás é um tema Que deveria inclusive Ser feito Nas casas Nas palestras E tudo mais Porque de repente A gente sofre Algumas críticas Ou movimento espírita Ou espiritismo Como eu prefiro falar Eu não gosto muito Dessa palavra Movimento espírita Porque o movimento espírita Deveria ser natural Quem está estudando Ou quem está praticando Ou participando Seria natural Existir um movimento espírita Então eu não gosto muito Eu prefiro falar De as pessoas que participam Do espiritismo E outro dia Eu brinquei Numa palestra Que eu tenho visto Outro dia Num dos grupos De Facebook E agora Por incrível que pareça Se é porque é possível Nós temos espírita Não praticante Essa é boa Então assim Para você ter uma ideia Do tamanho da coisa Como é que está ficando Então por isso Que eu acho que é um tema Extremamente importante Para a gente Até como hoje Hoje por exemplo Nós estamos transmitindo Pela rádio Via rede social Então hoje A abrangência é muito grande E eu acho que a preocupação De se falar desse assunto É mais importante ainda Não só para a gente Conseguir esclarecer Ou tentar conversar Sobre o assunto De como está sendo feito E de repente A gente encontrar O que pode ser feito melhor O que está sendo feito certo Elogiar os trabalhos Que estão sendo bem feitos E alertar para os que não estão E fazer uma reflexão Sobre aquilo que vem Não vem de encontro Com o que a doutrina prega Né Alexandre? Exatamente Essa que é a preocupação Sim Muito bom E bom Rodrigo Só para a gente começar Eu sempre falo Que a gente A gente conversa Muito bom Gente Isso é só explicar Parece que Além de todo o trabalho No movimento espírita O que é muito bacana A gente fala E parece clichê E não é É que o fato Dos assuntos Das opiniões Dos objetivos Serem muito parecidos Você cria vínculos De amizades Exatamente E aqui a gente tem Essa felicidade De ter aqui na barra Esse motivo E eu falo sempre Que a gente Conversa sempre Nós conversamos muito De que Não é a opinião Do Alexandre Do Rodrigo Eu acho que ela tem que sair Primeiro embasada No que a doutrina Nos fala E aí a gente discutir Esse assunto Tentar interpretar E tal Porque ainda Nós temos Várias interpretações Por incrível que pareça Então É nesse sentido Que é a ideia E aí eu peguei Estudando o assunto Até para fazer Uma palestra E tal Eu sempre falo Que tem uma frase No doutrina espírita E quadrinho de facebook A maior caridade Que podemos fazer Pela doutrina espírita É a sua própria divulgação Sim E aí nós temos Batido no peito Nós Eu falo Quem faz palestra Quem faz divulgação Quem está à frente Da divulgação Nós falamos isso Constantemente Inclusive Depois para entrar Nos assuntos Não Então eu cobro Para fazer isso E depois nós vamos Conversar sobre isso E eu estava lendo Um artigo Extremamente interessante De que a frase Que é essa A maior caridade Que podemos fazer Pela doutrina espírita É a sua própria divulgação Se você for procurar Em todos os livros Do espiritismo Ou Nas obras de Chico Através de Emmanuel Que é acreditado a ele Não existe essa citação Não Então na verdade Até peguei Aí eu falei Mas como assim Porque a gente repete Tanto isso Me convenceu De que isso é verdade E repete com vitrola Sem saber de onde veio A fonte E aí eu fui pesquisar E essa citação Ela está no Estúdio Viva Do Chico Pelas mãos do Chico E do Emmanuel E André Luiz E aí Para quem quiser procurar depois O capítulo 40 Do Estúdio a Vida E o título É Socorro Portuno E o que está escrito lá Para a gente Que a gente esquece O movimento espírita De vez em quando Esquece Kardec Então a frase Que Emmanuel Dita Para isso Estudemos Allan Kardec Ao clarão Da mensagem De Jesus Cristo E seja no exemplo Ou na atitude Na ação Ou na palavra Recordemos Que o espiritismo Nos solicita Uma espécie Permanente De caridade A caridade Da sua própria divulgação Perfeito E aí a gente fala assim Eu falo que a gente Esquece Kardec Porque Claro que tem Importância que nós sabemos E o valor que nós damos A Chico Emmanuel André Luiz Toda a obra E os feitos De Chico Mas Por incrível que pareça Tem muita gente Que acaba esquecendo Kardec Então em vez Da gente estudar O Evangelho Segundo o Espiritismo Livro dos Espíritos Livro dos Médiuns Gênesis Tem revista São 42 obras Aí nós estamos Preocupados Em tentar estudar O que o movimento espírita Acabou a FEB Acabou criando Como se fossem Obras complementares E acho que são São porque Elas vão de acordo Com o que diz Kardec Mas eu entendi Isso ali Entendeu? Quer dizer Então assim Mas primeiro Para eu ter alguma coisa Complementar Eu preciso saber a base Eu preciso entender a base Para aí eu complementar A palavra complementar Por si só já diz Você já justificaria Então é nesse sentido Que eu acho que é uma preocupação E aí realmente Eu acho que dentro Do que a gente se propôs Do movimento espírita A primeira preocupação Deve ser essa Eu sedimentar a base Entender Qual é Como é que foi feito O que que é E daí depois Nós vamos falar Em colocar em prática Já é um outro passo Bem mais pra frente É uma outra Outra questão Então é nesse sentido E aí essa frase Eu acho que ela fica clara Quer dizer Mesmo Emmanuel E aliás Emmanuel Eu falo isso pra Chico Várias vezes O que eu falar E for de desacordo Com Kardec Fica com Kardec E Kardec Já tinha falado lá atrás Ó, se a essência Comprovar alguma coisa Que nós falamos Fica com a ciência E Emmanuel faz a mesma coisa Com Kardec Ó, se encontrar Alguma coisa Que não seja compatível O que é pra ficar É pra ficar com Kardec Deixando claro Que Kardec Que não caiu de paraquedas É o cara A doutrina espírita É a obra Codificada por ele Então E tem muita gente Ah, mas Que são críticas E críticas sempre É bem-vinda Desde que Embasadas Ah, mas Chico Mas Emmanuel O André Luiz Tem alguma coisa Que não bate com a doutrina Deixa de lado Isso, foi uma orientação Do próprio mentor Do próprio mentor Exatamente Não tem por que Ter essa discussão O que nós não podemos Eu entendo Que essa preocupação Do movimento Da divulgação O que nós temos Que tomar muito cuidado É ele não endeusar Nós estamos falando isso Na viagem Vinhamos conversando sobre isso Nem Chico Que claro Sempre foi um Que sempre deixou claro Que não queria Esse endeusamento E daqui a pouco Nós vamos estar Tendo estátua Busto Já daqui a pouco Os caras vão querer Que vire santo Chico Xavier Então esse cuidado Nós temos que ter Sim A única opção Opa Alexandre Você estava falando aí Eu estava aqui pensando A gente fala Repete a palavra caridade Como fora da caridade Não há salvação Ou melhor dizendo Da divulgação Da doutrina espírita A maior caridade Que você pode fazer Por ela é a sua divulgação E a gente esquece Quando eu estou dizendo A gente A gente que está na frente O que significa caridade Nós temos Algumas vertentes E é claro Que nós estamos falando Da vertente moral E você vai na obra Do livro dos espíritos Que é a obra básica Como você diz Você vai encontrar A questão 886 Dizendo Qual o sentido Da palavra caridade Como entendia Jesus E vai lá Benevolência Indulgência Perdão das ofensas É com esse olhar Que se divulga A doutrina espírita É com esse olhar Não se colocando Acima de tudo Como os escolhidos Como os preferidos Ou coisas do tipo A divulgação Da doutrina espírita Por nós Passa por esse crivo E nós entendermos Que se o outro Pensa diferente Precisa ser respeitado A gente precisa Compreender as diferenças Dentro do movimento E infelizmente Por nós Alexandre Não sei se A gente pode Ir divergindo No bom sentido Nem sempre A gente entende Muito bem isso Queremos Colocar algumas coisas Goela abaixo Eu quero colocar De novo As minhas verdades E não as minhas Verdades doutrinárias E o pano de fundo É Estou fazendo caridade Porque estou divulgando Doutrina espírita Nós não podemos Cair na bobagem De achar que nós somos Os caras Porque nós saímos de casa cedo E viemos divulgar Doutrina espírita Ah, como eu sou bom Começou tudo errado É por aí, né, Alexandre Que a gente quer conversar É isso? Muito, né, Rodrigo? Vamos lá Esse ponto Que você tocou Deve ser uma preocupação Muito grande Das casas espíritas Principalmente Nos centros E tudo mais E nossa também Na verdade O que nós estamos Vivendo hoje No meu olhar É de que nós estamos Começando a criar No espiritismo No movimento espírita Por exemplo Palestrantes profissionais Sim Não, mas então Usando essa deixa Do que eu fiz O que a gente abriu Falando Olha, a maior caridade É a sua divulgação E é só essa frasezinha Como a gente faz Naturalmente Eu pego o trecho do evangelho Eu adapto Eu corto um monte de partes E pego a parte Só que me convém O que interessa Ou que vai cutucar o outro Normalmente Na maioria das vezes E nesse sentido Me assusto um pouco Porque nós estamos Usando esse mote Usando essa frase Para justificar Que eu tenho tempo Só para fazer palestra Quando na verdade A casa espírita O centro e tal Tem centenas de trabalhos Inclusive De varrer o centro De servir água E aí nós estamos Hoje É uma discussão Nós já tivemos também Pessoalmente Como amigos A minha preocupação É nesse sentido Então eu Como eu sou palestrante Eu não preciso Ir no atendimento fraterno Eu não preciso ir Na campanha da sopa Eu não preciso entregar Sexta básica Porque eu já faço palestra Isso me remete muito A um tempo atrás Dentro da doutrina O que acontecia Com os médios Que viraram Ídolos E intocáveis Eu vou O meu trabalho É ir na sessão Mediúnica De terça-feira à noite Quer dizer Tá E o resto A caridade E o discurso É vou lá fazer caridade Exatamente Esse ponto Que você falou Da caridade É nesse sentido Quer dizer Você está fazendo caridade? Claro Acho um trabalho Magnífico Do médio Na sessão De obsessão Na sessão Mediúnica Mas e o resto? Você não pode participar Das outras atividades Ou você acha que o fato De você ser o palestrante estrela Você não precisa Ou você não tem mais tempo De ser útil É nesse sentido Que me preocupa muito Porque aí Eu uso essa frase A maior caridade A maior caridade Para a doutrina espírita E sua divulgação Então eu já me protejo Nesse sentido O fato de eu fazer palestra Já estou fazendo A maior caridade Da doutrina espírita E a gente E a gente comete erros Assim Grandes Né Alexandre Você estava falando De por exemplo Olha a ferramenta Que a gente tem hoje A rádio Por exemplo Que propifica A gente tem essa discussão Essa conversa Para que todos nos ouçam A próprio Facebook Que é uma ferramenta poderosa Ou as redes sociais Do modo geral Mas a gente precisa lembrar O seguinte Que tanto a rádio Quanto a rede social Quanto a ferramenta Ela é neutra Ela não é boa E ela não é ruim Agora o uso Que eu resolver Dar para ela Ela pode ser uma Como diz Faca de dois legumes Né Ela pode ser uma Faca de dois gumes Então é importante Que aquele que E assim Longe de criar Pessoas especiais Longe disso Aquele que se dispõe A um trabalho Hoje Que vai ser ouvido Falando em doutrina espírita Ele não pode Perder as bases Ele não pode Ele não pode Falar sobre Certos assuntos Que porque ele não faz Ele corta a conversa Ele tem que ser Fiel A aquilo Agora para não Desagradar o público dele Ou para não criar Uma imagem De que ele não é Aquela perfeição toda Eu Corto a conversa Eu viro a conversa Porque eu não faço aquilo Gente Se nós Fizéssemos O que nós falamos Nós já nem Estava aqui mais Era outra pegada A gente estava Numa outra estágio Né Alexandre Não só O não fazer Rodrigo Que a gente comentou Também Que a história De eu ir lá na frente E falar Fazer o discurso Fazer a palestra Eu vim aqui para a rádio E falar Ah mas então Você faz tudo isso Claro que não Nós não conseguimos ainda Eu pelo menos Moralmente falando A gente não tem Essa envergadura moral ainda Se não É o que você acabou de falar Nós não estaríamos aqui Nós não estaríamos Em prova de inspiração Já está em regeneração Ou mais para frente Então eu acho que Não dá Para mim Estou falando como Alexandre O que eu tento passar Nos cursos Na palestra Enfim Qualquer coisa Que a gente vai fazer É o que a doutrina diz Esse é o caminho É que nem a gente brinca Do evangelho O evangelho lá É o livro de cabeceira É o que a gente tem que seguir Quando eu escuto a pessoa Falando Nossa Mas o evangelho é lindo Me assusta Falando Não entendeu Não leu Não estudou Porque é uma pancada Atrás da outra É lindo O que Jesus fez Mas ele está escrito ali E aí o NEP Se for extremamente feliz No nome verde de Jesus É exatamente isso Quer dizer O modelo e guia Está aqui É assim que você vai chegar ao pai É assim que você vai ser feliz Que é mais importante E a ideia do nome Do Emerson É exatamente nesse sentido Para que não haja personalismo O NEP não é o NEP Do Rodrigo Do Emerson Da Mariana Ou eventualmente Do Alexandre O NEP é De Jesus Não Mas é isso que eu estou te falando Extremamente feliz Por conta disso Então a gente não consegue Ainda nós não temos Essa capacidade A maioria De nós Pelo menos De já estar no estágio De fazer Tudo o que está dentro Da codificação Tudo o que está dentro Da doutrina Nós não temos Nós não temos ainda Essa capacidade Porque moralmente Ainda nós estamos Muito atrasados Nós tropeçamos Então é nesse sentido Mas qual que é o grande trabalho Aí por isso que eu falo Que é extremamente feliz O nome do Vê de Jesus O trabalho é se esforçar E tentar seguir Esse modelo Essa lição Esse exemplo Que foi dado Para que fique mais fácil E que eu tenha Esse norte Que eu tenho já Receita de bolo É só tentar aplicar Ainda não estamos longe Mas é colocar em prática Alexandre Até pensando nisso A gente tem Como em todo Em todo Em tudo na vida Saindo até de religião Aqueles que o Cristo Orientou Que haveria falsos cristos E falsos profetas Eu sei que a gente Vai tocar no assunto Talvez na segunda parte Do programa Mas quem me ouve Não pode Ou quem nos ouve Melhor dizendo Não pode ficar no papel De que assim Ah mas então É culpa dele Se ele me enganou Não é culpa minha É culpa minha Pelo seguinte Eu não fui conhecer O suficiente Né Eu não me esforcei Ou eu não me dediquei Para que aquilo Que foi dito Eu pudesse questionar Só finalizando a reflexão E a gente vai conversar Kardec fala Que é melhor Que se rejeite nove verdades Do que se aceite Uma única Mentira E eu normalmente Aceito as nove mentiras Porque eu questionar Dá um trabalho Cara Questionar não dá trabalho E nós nos acostumamos Né Rodrigo Com a terceirização Isso vem enraizado E é uma crítica Espero que entenda Quem não seja Da doutrina espírita Esteja assistindo E a gente sabe Que tem muita gente disso Sempre foi muito fácil Terceirizar Eu faço a minha penitência Ou eu vou lá fazer O meu erro Jesus veio para me salvar Então está tudo certo E aquilo que eu sempre falo Ele vai vir mais quantas vezes Para salvar Porque se foi esse o papel De ir lá morrer na cruz Para salvar todo mundo Ele vai precisar vir cada ano Todo ano ele precisava vir Ser crucificado de novo Para salvar esse ano nosso Porque nós não andamos Nós não estamos andando Sim Então é preocupante Essas atitudes Do não seguir o modelo De não querer Porque ainda está muito na gente Ainda está muito enraizado isso E olha Eu terceirizo Se eu não fizer agora Espírita também Não Não estou falando espírita Espírita muito assim Ah Mas já que tem a reencarnação Eu deixo para a próxima Tem o livre-arbítrio Tem cara Tem Mas a pressa é minha Mas a gente ouve conversas A gente que tem a felicidade E está visitando outras casas Enfim A gente ouve conceitos assim Que estão errados Conceitos que vão te levar Para práticas Que não são espíritas Existe uma As pessoas Querendo Como você diz Como é que eu posso ser espírita Não praticante Porque Kardec nos diz Que o verdadeiro espírita É aquele que se esforça Para controlar As suas más inclinações Então tá Eu não pratico isso Então desculpa gente Eu não sou espírita Eu não sou Não tenho nenhum Veio religioso Isso não me torna melhor Ou pior do que ninguém Pelo amor de Deus Não é disso que eu estou querendo dizer Mas como é que eu posso Ser um espírita Se eu não Me esforço Para controlar As minhas más inclinações Dando um exemplo muito rápido Se eu explodo com 10 segundos Eu passo a explodir com 20 E parece pouquinha coisa Mas é muita coisa Mas se eu não fizer isso Caramba Tudo que me disserem Eu vou aceitar Como verdade absoluta Né Alexandre É esse questionamento Que eu estou querendo pôr Na verdade Eu não preciso pensar É o que você falou agora Pouquinho Dá trabalho Questionar Porque aí eu preciso Estudar fazer Eu preciso ler o evangelho Eu preciso ler o livro dos espíritos Entender e pôr em prática Então é mais fácil Ah, então é mais fácil Ah, deixa os outros fazerem Eu vou lá na palestra Isso é uma discussão constante Sim Ah, eu vou na palestra Eu vou no estudo E vou E aí virou Um compromisso social Como a gente criticou tanto De outras crenças De outras religiões Quer dizer Eu ir para a palestra No centro espírita Não agrega em nada Isso eu falo sempre As pessoas ficam com 2 horas Desse tamanho Você ir na palestra espírita Não significa absolutamente nada Se você não sair de lá Aquele Ah, mas eu não gosto Daquele palestrante É a mesma coisa que a gente fazia Quando eu era mulher Eu não gosto daquele padre Você já escutou isso? Sim Eu não vou na missa Porque eu não gosto do padre Mas o que é o padre? O problema é a mensagem Não é o padre Você pode, claro Eu prefiro a palestra do Edgar Do que do Alexandre Show de bola Isso dá para entender Tranquilo É uma questão de gosto Eu gosto mais do tom de voz Eu gosto da maneira que o Edgar conduz O assunto que aborda Sim Aí é uma questão de preferência Mas o que interessa É o conteúdo Então se eu vou para a palestra espírita E assisto a palestra espírita Que nem eu assisto o Jornal da Globo Que nem assisto desenho Ou qualquer coisa E não assimilo E mais Não sai de lá questionando A ponto de fazer com que aquilo Talvez Modifique alguma ação minha Me faça refletir Se eu estou fazendo correto ou não Se eu estou tomando as atitudes Que o evangelho me mostra Ou a receita de bolo Ou o modelo de Jesus Se isso não acontecer Eu estou simplesmente Fazendo a absoluta mina Perdendo uma hora do dia Cumprindo com um dever Que não existe E perdendo uma hora Na verdade você está indo lá Perder a hora Porque você está perdendo uma hora Da sua vida Porque se aquilo não está fazendo Não está preenchendo Não está fazendo nada Não significou nada Porque o grande O grande objetivo Da gente ir à casa espírita O grande objetivo Não estou falando que a gente faça isso Era ir lá ouvir os ensinos do evangelho Aí você vai falar assim Mas eu já sei Tá bom Cara pálido A gente sabe Mas a gente não faz E o ambiente da casa espírita Ou o ambiente dos outros templos religiosos Preparado pelo plano espiritual E aquilo Não quer discutir nomenclatura Faz com que aquele ambiente Esteja propício Para reflexões Se eu não vou Se eu não faço a minha oração Se eu não me conecto Eu não vou entender nada Mas se eu fizer A minha parte Que é o que eu estou chamando A atenção para a conversa Né Alexandre Se eu não fizer a minha parte A gente vinha conversando Da nossa experiência Lá em Araraquara De uma casa Que tem um ambiente Fantástico Mas se eu posso entrar lá E sair do mesmo jeito Que eu Não é a casa Não é o que eu falo Não é a casa Não é o palestrante Não sou eu Aquilo precisa Me tocar A ponto de eu refletir Questionar E tentar Fazer com que Aquilo que eu achei lindo Que é aquilo que eu falo Rodrigo Cada um tem o seu gosto Mas não adianta Não adianta eu ir para uma palestra E o palestrante no final E isso está sendo Uma rotina Não adianta eu no final Declamar uma poesia linda E maravilhosa E fazer as 300 pessoas Do auditório chorarem Porque é emocionante Ou tocar uma música Que toque Ou passar um vídeo Que choque Se eu chorar naquela hora Porque foi emocionante Porque nós somos assim Nós choramos Em comercial de margarina E tudo mais Agora Se isso não me tocar A ponto de eu tentar Me transformar Ou se essa mensagem Não tocar meu coração A ponto de eu Tomar algum tipo de atitude Perde de tempo Aí eu Ou assistir a palestra Ou assistir o programa na rádio Ou assistir o estudo Não significa nada Eu acho que nós vamos parar E a mesma coisa Que a gente comenta Brinca No particular É a mesma coisa Que você compartilhar No Facebook O programa de hoje A frase que o Rodrigo colocou A frase que o O Haroldo Dutra colocou Eu não sei quem colocou Simplesmente No automático Do compartilhar A gente fala muito isso Porque nós temos na página Os textos que eu comento Você acompanha Sim, do Elton Fantástico Da galera do Gustavo Marcelo Enfim, do Orson Do Orlando Noronha Quer dizer, do Paulo Fernandes Então são textos riquíssimos Não adianta Muito bacana a visualização Eu vou lá e compartilho Mas não foi colocado Na página do Amigos do Bem Para você compartilhar Foi colocado na página Do Amigos do Bem Para você ler Refletir Aquilo servir Para você questionar Se aquilo vai servir Para alguém De repente não Não gostei do texto Do Elton Dessa semana Acontece Ótimo Como a gente tem opiniões Que as pessoas não gostam Faço palestras Que as pessoas não gostam O texto não me tocou Perfeito Mas leia Questione Vê se aquilo faz Comenta Que eu vivo brigando No nosso grupo do WhatsApp Que a única maneira Ou a primeira maneira Que a gente tem De agradecer As pessoas que estão Entre aspas Gastando o seu tempo Para tentar Tocar o coração Entre as pessoas Com a mensagem Da doutrina E eu vou compartilhando Achando que a outra pessoa Devia ver Na verdade é para mim Sempre é assim Principalmente Se é alguma coisa Puxando a orelha Nós colocamos Um texto Essa semana Sobre fofoca Pouquíssima gente Comentou Porque nós fazemos fofoca Exatamente Alexandre São oito horas A gente vai para o intervalo Sem antes ir para o intervalo Agradecendo todo mundo Que está aí Grandes amigos também Da página Amigos do Bem Que estão com a gente No programa Mas a audiência Tem muita gente comentando Interagindo Até meu irmão Acordou cedo Eu fiquei assustado Com isso também Mas enfim Não vou falar Meu irmão pode falar Do irmão Ou entrou Faz o que eu faço também Ele deve ter entrado Só foi bom dia Colocou e vazou Brincadeira Mas obrigado a todos aí Por participarem Da página com a gente A gente vai para o intervalo E na volta Vamos refletir mais Sobre a divulgação Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco Não sei Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir A vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou de muitos dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser se carrega O dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei Demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz Voltamos amigos ouvintes São 8 horas 4 minutos Ouvimos Almir Sater Seguindo em frente E a gente vai Antes de voltar com o Alexandre Só reforçar Nós temos um livro Para sorteio hoje Nas trilhas do umbral Mônica Aguieiras Cortati Espero que ela não esteja ouvindo Porque eu não consigo pronunciar o nome dela Pelo Espírito Ariel Mônica Mônica Eu vou deixar por Mônica Aguieiras E um CD Margarete Aquila Ecos da Paz Pra quem ligar no 14 36410131 14 36410145 Deixa seu nome com Carlinhos E no final do programa Antes da gente terminar o programa Nós vamos anunciar A pessoa que foi sorteada Então 36410131 36410145 Com o Alexandre Chegaram mais amigos aqui na página Vamos voltar Dar um bom dia Pra eles aí Voltar a refletir Bom dia O Acácio está aqui O meu irmão falou que acordou Seu irmão se defendeu Olha o Humberto Nós estamos falando da Casa de Fraternidade Humberto Um beijão Lá da Casa de Fraternidade Faz o trabalho Nós estamos ajudando Todo mundo reclama Que nós vendemos as coisas Nós divulgamos O CD não trouxe Humberto Me perdoe Acaba no CD Família com Jesus Mas na nossa página Tem lá Trabalho fantástico Renda toda revertida Pra construção Da sede maravilhosa Que a Casa de Fraternidade faz Além O que eu falo sempre Além de tudo isso Da venda ser Arrecadação Ser pra trabalho social E tudo mais A qualidade do trabalho deles É fantástica Nós somos fãs mesmo Eu falo pra ele Então eu posso falar Com toda tranquilidade do mundo Alexandre O Sérgio Luiz Destro Um amigo aqui do programa Amigo nosso Dos estudos Ele deixou Um bom comentário Na página Que eu acho que vale a pena A gente abordar E eu vou ler Pra quem está na rádio Óbvio Poder entender O que nós estamos falando O Sérgio está dizendo assim Bom dia Nas redes sociais Aparecem Entre aspas Médiuns Que dizem Psicografar com plateia Leiam Liam Ou leem Melhor dizendo Na frente de todo mundo Para a família Doente querido O que vocês acham De tudo isso Sérgio Eu imagino que você está querendo dizer Que ele lê na internet Para que todo mundo ouça É o que deu para entender E o Alexandre tem Já tive o prazer De estar junto com eles Em Uberaba Tem acompanhado Esse trabalho de carta Acho que Com o Gustavo também E a Laraquara Acho que a pergunta Veio para o cara certo Qual a tua opinião Alexandre sobre Sérgio Se for em relação A internet Bom Eu desconheço Eu já vi Alguns comentários Nós já discutimos Sobre isso Com alguns amigos Mas eu desconheço Se eu fizer uma crítica Direcionada a alguém Eu vou estar sendo injusto Porque realmente Eu não conheço Esse trabalho Se for essa pergunta Se for em relação A fazer via internet Que eu já ouvi Que tem gente Que recorre os dados E depois Se compromete A enviar a carta Do ente querido E divulgar Nesse sentido O que nós podemos falar E nós estamos falando De divulgação Do doutrina espírita Primeiro que é fantasioso Eu vou dar A opinião do Alexandre Quer dizer Isso para mim É abusar Da boa fé Das pessoas Porque quando você fala Em cartas consoladoras A maioria das pessoas Vai em busca disso Num desespero Numa tristeza Numa angústia Muito grande E a gente presenciou Acompanha Alguns trabalhos Muito sérios Que são criticados Também Nós estamos falando Do Baccelli Lá em Uberaba No ar espírita Pedro e Paulo Eu conheço Tive o prazer O Rodrigo Estava de última das vezes Recebi duas cartas Da minha mãe Então eu posso dizer Vou falar sempre por mim Confio no trabalho Do Baccelli Sei que é um trabalho sério Vou falar do Gustavo Que além de ser Um amigo particular Nós fomos conhecer o trabalho E não é porque É meu amigo Que eu iria Simplesmente Indicar Ou elogiar Se fosse uma crítica Faria uma crítica Sou extremamente crítico Vocês sabem disso Então E faz um trabalho maravilhoso Então A leitura das cartas Para quem não conhece O trabalho Nunca participou A leitura é feita Dentro do ambiente Onde está sendo feita a carta E posso falar Por exemplo Vou citar três Que são três vertentes Vou citar o Baccelli Que é extremamente renomado E todo mundo conhece o trabalho O Gustavo Então vou citar os dois Que fazem um trabalho Muito semelhante Inclusive o Gustavo Buscou muitas informações E muita troca Com o Baccelli A leitura das cartas É feita na frente De todo mundo Para justamente Eles não tem A informação De quem está lá Ou de quem tem Os dados Para ir lá E falar Não Rodrigo Antes Eu vou te dar a carta Não Então a leitura É justamente Para quem está lá Se identificar Com a mensagem Do desencarnado Então eu começo A ler Quem se identificar Com aquela mensagem E conseguir identificar Que é para ele Para o familiar Vai levantar E vai lá Buscar a carta Nós temos outros médiuns Que também fazem Trabalhos sérios Que fazem esse trabalho Em vários lugares Não só Estou falando Do Baccelli e do Gustavo Porque os dois só fazem Dentro do centro Que eles trabalham O Baccelli lá em Uberaba Que nós vamos estar lá Semana que vem Com ele E o Gustavo Na Casa de Fraternidade Em contrapartida Nós temos o Orlando Que é um dos médiuns Mais conhecidos No Brasil Orlando Noronha Que também é parceiro nosso Escreve na página Que faz esse trabalho Itinerante E a justificativa Do Orlando Que eu também entendo É de que Dessa forma Ele consegue Atender Várias localidades E aproximar Esse tipo de trabalho Então é nesse sentido Por exemplo O Orlando Para divulgar Ele pede uma autorização Do familiar Para fazer essa divulgação Na internet Não ao vivo Porque o ao vivo Se é essa a pergunta do Sérgio É muito complicado Eu vou dar um exemplo Por exemplo Do que aconteceu em Araraquara Uma pessoa que não E muitos que vão Em busca da carta Não são espíritas A gente está dizendo aqui Ao vivo pelo Facebook Então Sérgio Aí sinto muito Aí eu vou dar a opinião Do Alexandre Para mim Eu ia falar Para a pilantragem Agora já falei mesmo Aí é enganação Porque Ou você faz Um trabalho sério E é isso que eu falo Eu dei os exemplos Do Gustavo E do Baccelli O Baccelli com a amizade Com a intimidade Que nós queremos com eles Nós já perguntamos Você não gostaria Você não poderia fazer Uma vez Não, não faço Fora do Pedro e Paulo O Gustavo já me falou Que não vai fazer Fora da casa De fraternidade E o Orlando Justifica que é uma maneira E é realmente Quer dizer Não é todo mundo Que tem condições De ir para Uberaba No Baccelli Não é todo mundo Que tem condições De ir para Lalaquara Eu sou do Pará Nós temos gente Na página Da Argentina Dos Estados Unidos Quer dizer Essas pessoas não tem Então é uma maneira De você levar Essa possibilidade A outras pessoas Agora na internet O que agora o Sérgio falou Eu já vi, Sérgio Pessoas oferecendo Esse serviço de carta Você manda os dados E daí Em determinado tempo Ele te manda uma carta Via internet Facebook Rede social Aí assim Até eu escrevo carta Você me desculpa Sim Perfeito, Alexandre Alexandre O que a gente pode Pode falar Ou refletir Sobre Eu vou usar o termo Endeusamento Tá, mas Estão existindo doutores Ainda em doutrina espírita No sentido de aplausos O endeusamento é Irmãos Companheiros nossos Do movimento Que estão Sobre Ou soube Melhor dizendo A batuta De dizer que está divulgando Doutrina espírita Estão virando Estrelas No sentido de Estão atrás do aplauso Você usou o termo melhor Eu virei celebridade A gente conhece E vê amigos Caminhando para esse sentido Não é isso que Doutrina espírita Recomenda Nós sabemos disso Mas é importante Que a gente Comente Acho sobre isso Para quem está nos ouvindo Conseguir perceber Quando o palestrante Ele está dando Uma desviada Procurando o aplauso Ou quando ele veio Trazer a mensagem Não sei Se eu fui claro Na minha colocação Eu entendi Rodrigo E assim Nós já conversamos Muito Entre nós Com outros amigos Óbvio O primeiro ponto Que a gente precisa entender E eu demorei Para atender De entender E ficar quieto Com a minha boca fechada Porque Não nos diz respeito A pessoa está cometendo Um equívoco muito grande Vai responder por isso Não como castigo Mas é uma Lei de causa e efeito Então Consequência do ato Que eu tomei O que nós temos Por obrigação Aí sim Não é fazer Essa crítica pública Não é fazer Como fofoca Não é contar Para o outro amigo Da outra casa Que tal O companheiro está falhando Se nós estamos Realmente preocupados Com a doutrina espírita O primeiro grande passo Se a gente tiver A possibilidade É tentar procurar Essa pessoa E tentar alertar Porque nós temos Pessoas maravilhosas Com conhecimentos Fantásticos Que se desviaram Naturalmente Eu acho que isso É compreensível No momento Que nós vivemos No planeta E ainda O Kardec já falou isso Lá na codificação Qual que é o maior Mal da humanidade O orgulho e vaidade Então quer dizer Você imagina Eu que sou O Alexandre Hoje Vindo na rádio Já fico me achando Um bambambam Porque me convinaram Você imagina Você fazer uma palestra Para 5 mil pessoas E aí nós vamos entrar Nos eventos pagos Já já Se der tempo De que eu começo Eu começo a ter Uma procura Uma aproximação De bajuladores De pessoas que começam A me idolatrar Como Alexandre E não como mensagem Que nós acabamos de falar Personifica E nós fazemos isso Não é É natural Ah eu assisto A palestra do Rodrigo Gosto tanto do Rodrigo Porque o Rodrigo me toca A emoção Quando ele fala E eu acabo criando Essa imagem E uma vez Uma pessoa Falou em casa Para nós Um dos grandes amigos Do movimento espírita E tal Que a Ana ficou Triste Decepcionada Decepcionada Foi essa palestra Nossa Eu tinha uma imagem E a pessoa falou Para nós Mas quem criou a imagem Foi você A pessoa não falou Para você criar Essa imagem dele Você que criou Uma imagem E ele é tão falho Quanto nós O que nós temos Por obrigação Rodrigo No meu entendimento Tentar Se a gente tiver A proximidade Dessa pessoa Alertá-lo Alertá-la Que nós temos Muita mulher bacana Fazendo trabalho De que de repente Está indo Por caminho Equivocado Para não perder Esse trabalhador Nós temos Muitos trabalhadores Fantásticos Não vamos ignorar Que o pessoal Veio preparado Para o trabalho Para isso E as vezes Eu me perco Então a nossa Primeira Obrigação É de tentar alertar Ah mas Não dá brecha Ou tentei falar E o cara Não quero saber É assim mesmo Que eu ajo É desse jeito Eu vou seguir Por essa linha Então tá bom Então cabe a nós Não divulgar esse trabalho Enquanto eu Público Eu preciso Aprender a discernir Quem está fazendo O show De quem está fazendo O palestra Exatamente E eu Aí eu Vou aproveitar O gancho Para a gente falar Nos mega eventos É importante Esse assunto Tem que ser abordado Eu acho que nós Temos que conversar Bastante Que Ah mas Você foi já Vou Fui E talvez Vai em outros Eu acho Extremamente ricos Justamente por isso Você tem Material Você tem Pessoas Palestrantes Trabalhos Fantásticos Acontecendo A única Questão Em relação a isso É Quem vai Eu não consigo Imaginar Os nossos alunos Da mocidade Da educação infantil Ou os pais Lá da cidade nova Em Pedeneiras Terem Mil e quinhentos reais Para ir daqui Para Belo Horizonte Em um evento Espírita E só lá Que eu vou ver Porque esse Mega Star Que se transformou Não vai vir No Eterna Amizade Não vai Na SEAC Não vai Não vai No Verdade Luz Em Jaú Estou falando Dos centros próximos Nossos Então quer dizer Então a população Que frequenta A SEAC Aqui na Barra O pessoal que frequenta O Amigos do Bem Em Pedeneiras Não vai ter acesso Ah eu vou ver Pela internet Tá bom Mas nós estamos Restringindo Então eu estou Elitizando O movimento Para um público Específico Ah mas Eu preciso Eu tenho Despesas Eu tenho Então tá bom Eu entendo Isso tudo Mas então Na pior das hipóteses Me mostre Onde foi gasto Esse dinheiro Para onde foi revertido Nós fomos Um evento fantástico Há dois anos atrás Na Anaquara É Aonde toda a renda Desde Do convite Não sei o que Foi revertido Para o trabalho Do Nossa Me fugiu agora Bom Daqui a pouco Eu me lembro Mas foi Para o Raul Teixeira Na casa O remanso Então Tá Então tá justificável Ó a receita É aqui ó Deu mil reais Eu paguei 100 Da iluminação 100 do lugar E os outros 800 reais Eu paguei lá Mas me preocupa muito Porque nós estamos restringindo Costando nós Estamos restringindo Alexandre Wemerson Que é um amigo nosso Ele 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 usa um exemplo Quando a gente conversa Sobre isso Imagina Aquele Aquele que passa Em frente a SEAC E está lá Para assistir O João Hoje 20 reais Como é que Jesus Está olhando para isso E dizer assim Mas a minha casa Que é para você entrar Você não pode? Aí vem a discussão Ah mas o evento Tem custo Ué Mas a casa A casa e os trabalhadores Não tem condições De gerar esse recurso Para que seja aberto ao público E cria outro mecanismo Eu acho que o trabalho é esse Cria um outro mecanismo Para que você consiga Claro Nós conhecemos a realidade Dos centros espíritas Sabemos que não temos dinheiro Nem para pagar luz Às vezes A maioria dos centros Que a gente conhece Então claro Que você não tem condições De criar uma estrutura dessa Para fazer um evento Desse ponte De graça Mas então faça menores Então vamos fazer Lá para a SEAC Para 30 pessoas Que vão lá Assistir as 30 pessoas É nesse sentido Aí você falou de Jesus É assim Eu fiz esse comentário E aí eu fui procurar O Adelino Vieira Que é lá de Uberaba Também Conviveu com o Chico A vida inteira Ele faz um Tem um artigo dele Quem quiser procurar depois Está escrito Eventos espíritas pagos O fim não justifica os meios É do Adelino Também Então o texto é esse O fim não justifica os meios E ele faz alguns questionamentos Fantásticos Jesus nunca cobrou Pelos seus ensinamentos Nem por seus encontros Com o povo Ao contrário Combateu Quem assim procedia Também não consta No evangelho Que ele tenha cobrado Pela sua presença Nas bodas de Canaã Não cobrou Pelo contrário Ele fala para Pedro Se não me engano Você não sabe Quanto é bom Servir um amigo E vamos mais longe Já que nós vamos falar Vamos apelar né E vamos na fonte Então vamos ver Allan Kardec Paulo de Tarso E Chico Xavier Falam disso Não é o Alexandre Nem o Rodrigo Nem o Emerson O que é importante Ainda uma palavra Meus amigos Indo ver-vos Uma coisa desejo É que não É que não haja banquetes Isso por vários motivos Não quero que a gente Não quero que a minha visita Não quero que a minha visita Seja ocasião para despesas Que poderiam impedir A presença de alguns E privar-me do prazer De ver todos reunidos Allan Kardec Na viagem espírita Porque se bem Vos lembrais Irmãos Do nosso trabalho Pois trabalhando Noite e dia Para não sermos pesados A nenhum de vós Vos pregamos O evangelho de Deus Um tal de Paulo De Tarso Eu jamais participaria De um evento Onde as pessoas Precisassem pagar Para me ver Daria o que eu tivesse No bolso Para ir embora Alguém sabe Pode chutar Quem falou Se alguém falar aí Fala na rádio Que vocês vão acertar O antal de Chico Xavier Chico Xavier Tá Então é nesse sentido Então eu acho Como a gente discute Dos palestrantes E cada um Não acho que Cada um tem que agir Da maneira com que Que entenda Mas Nós comentamos Vou falar do Gustavo Que é mais uma vez Vou falar do Gustavo Que é amigo nosso Que ele pensa Muito parecido com a gente Nós conversamos No aniversário Com o Flávio O ano passado Eu vou até onde O meu bolso aguenta É Só para contextualizar Para os amigos Que nos ouvem Existe assim Palestrantes Que estão percorrendo Distâncias Assim O palestrante Que tem o trabalho Dele formal Trabalha das oito Às seis Vamos dizer E percorrendo distâncias Aí para que nos ouvem De uma hora Duas horas Para fazer palestra E aí Vem várias vertentes Né Alexandre Aí que o Alexandre Está dizendo Bom Primeiro Agora eu que estou questionando Primeiro Será que num raio De duzentos quilômetros Não teria um palestrante Para dar a mensagem Que assim gente Não é o Rodrigo Não é o Alexandre É a mensagem Segundo Não tem Vamos pôr que não tivesse Mas tem Não tivesse É justo Que eu cobre Da casa espírita Pelo meu deslocamento Para levar uma mensagem Que não é minha Ah mas meu carro Tem despesa Quebra Tem que jantar Tem que Tá Responde que o Gustavo Fala que o Gustavo Falou de novo Eu vou Onde o meu bolso Aguenta A gente fazer palestras Só E ó Só eu vou dizer assim Só em Barra Bonita Tá ótimo Se o meu bolso Alguém Aguenta fazer palestras Só em Pederneiras Que bom Gente Deixa eu justificar Eu e o Rodrigo Estamos falando isso Porque nós já tínhamos conversado Vocês nós combinamos O que nós O que nós Estamos querendo dizer E eu não estou Fazendo uma crítica Tem alguns amigos Olha Eu preciso da ajuda de custo Show de bola Vai de cada um Cada um vai ter que Que entender E se justificar Da maneira que achar Então não é uma crítica Nesse sentido O que nós estamos discutindo É se isso é válido Ou não Na nossa visão Então por exemplo A despesa Que eu pago Um palestrante Para vir De São Paulo Aqui Ela não pode No meu entendimento Gente Ela não pode Fazer com que isso Tenha uma despesa Para a casa espírita Onde eu poderia reverter Para uma assistência De uma cesta básica Para um pagamento De um De uma cirurgia De um frequentador Ou de alguém Que nos procura Ou de uma melhora Na casa Ou de guardar o dinheiro Para pagar Agora Também o centro espírita Nós conhecemos O centro espírita Que tem dinheiro em caixa Sobrando E não faz isso Então não vou nem citar Mas não precisamos preocupar Então é nesse sentido Então eu acho E nós Alguém vai entrar aqui E falar assim Mas vocês trouxeram a Célia E eu sei que custou Mas nós criamos mecanismos Nós fizemos rifa Nós fizemos movimentos De colaboração E tudo mais Nós vendemos pão de queijo Vende não sei o que E tal Para não ter custo Para o centro Porque o centro Não tem dinheiro E a maioria deles não tem Nós falamos agora pouco Nós estamos vendo Centros espíritas Fechando Porque não tem dinheiro Para pagar luz Então eu não posso Pegar 200 reais E pagar para o Alexandre E fazer palestra Se eu não tenho A água Ali eu vou pagar A água E força Alexandre Eu vou mais longe Já que é para polemizar Nós tivemos Óbvio que eu não vou Estar nomes Por respeito Eu tivemos uma experiência No passado na SEAC Da onde o palestrante Veio fazer a palestra Trouxe a esposa Aí a casa E eu A casa foi Teve que pagar almoço Jante e hospedagem Para a esposa Para as duas pessoas É assim Enquanto Isso foi consenso Entre nós Isso não vai acontecer de novo Na SEAC Porque assim Ah mas coitado Ele vai ficar separado Da esposa Mas pera um pouquinho Nós não vamos fazer Sacrifício nenhum Pelo evangelho Nós não vamos fazer Sacrifício nenhum Para divulgação Da doutrina espírita E assim Eu não posso Pelo motivo XYZ E deixar minha esposa Porque eu não posso Não vai Na boa gente Não vai Rodrigo É nesse sentido Eu acho que você tem Que nós temos Que a noção Já que nós fazemos palestra São pequenininhos Mas a gente se propõe A passar essa vergonha É A preocupação De quem está preocupado Com doutrina espírita Com as orientações De Kardec Com as orientações Do Cristo É nesse sentido Eu estou fazendo caridade Então eu estou fazendo caridade Você perguntou lá no comecinho Mas o que nós entendemos Por caridade Isso é caridade Eu estou despendendo Meu tempo Meu dinheiro Para fazer Chegar a mensagem Que eu acredito Que eu acredito Essa é a verdade Então é nesse sentido Que eu vivo ela Tento viver ela Melhor dizendo Então é simples assim E não De novo Não estou criticando Não vou Condenar Quem acha E precisa Dessa ajuda de custo Para fazer determinadas coisas Não Longe disso Não é uma crítica Nesse sentido Eu vou dar o exemplo Que a gente E você acompanhou de perto Quando nós trouxemos a Célia Em 2018 Que uma outra casa Pisou na bola com ela Com a gente E o custo ficou muito maior Do que a gente imaginava A Célia Estou citando a Célia Porque para mim É um dos tops No Brasil Em relação A divulgação de doutrina Além de gostar Como pessoa Quando ela soube da história Ela se propôs a arcar Com a despesa da outra casa Se você for cobrar Eu pago Ela disse isso Foi com todas as letras E assim é o Baccelli Esses dias Conversando com ele Nós vamos estar lá Semana que vem Alguém perguntou Nossa Baccelli Eu não vejo você Em grandes eventos E tudo mais E não foi ele que respondeu Foi o Luiz que falou Não Ele não vai Porque se for para Para evento pago Eu não participo E é uma postura dele E vamos respeitar Como a Célia Falou para nós Então eu estou dando Dois exemplos Do que nós vivemos Eu não estou dando Exemplos chutando O que eu ouvi falar Então é nesse sentido E claro E aí que eu vou dar O exemplo O contrário Do que nós estamos falando Essa realidade Também O que nós fizemos Não seria justo A Célia pagar A despesa dela Óbvio que não Então nós nos movimentamos Para resolver o problema Para não ter essa despesa Então é nesse sentido Então acho que esse exemplo Deixa muito claro Essa posição Alexandre Uma pena rapaz Nosso programa está acabando São 8 horas 27 minutos Não é demais te agradecer Obrigado mais uma vez Por ter vindo Você não vai dar tchau Você vai dar até logo Você volta Se Deus quiser Eu queria que você deixasse Se expedisse Dos nossos amigos Mas deixasse Uma última mensagem Uma ideia Ou tentar fechar a ideia Do objetivo Que foi Essa nossa conversa Que deve acontecer mais Não só dentro Do movimento espírita Dentro de outros Movimentos religiosos Também que fé raciocinada É aquela que enfrenta A razão face a face Kardec nos orienta Rodrigo Eu tenho que agradecer Mais uma vez É um prazer muito grande Mesmo estar participando aqui A gente sabe E eu até Vou Para encerrar O que a gente Comentou no comecinho Quando o Rodrigo falou E nós Discutimos isso Nessa hora Nem parece Que passou uma hora Não mesmo Para nós Quem está ouvindo Deve estar no saco cheio Então É no sentido De que tem muita coisa bacana E muita gente Fazendo trabalho sério De divulgação Muita coisa boa Então eu peguei Alguns que a gente conhece A Rede Amigo Espírita Para quem quiser procurar Faz um trabalho maravilhoso Oceander e a Estela De Rio Preto A Estela que agora Está em parceria com a gente Com o desenho que fala O Oceander que faz o Evangelho No Oral Vivo Dois trabalhadores maravilhosos A SEAC na Barra Bonita Palestra e estudo Vai começar agora Segunda-feira O NEP Que vale a pena Quem quiser acompanhar Tavinho, Anderson Os amigos de Pongaí Centro pequeno Trabalho maravilhoso Fazendo divulgação Sexta-feira Dia de Palestra Difícil Colocando mil pessoas Para assistir Paulinho do Artina Que nós sempre elogiamos Paulinho que ficou com a gente Ontem aqui na Barra Então Trabalho maravilhoso Outro centro pequeno Fazendo um trabalho De divulgação seríssimo Casa de Fraternidade Alanaquara Que a gente faz propaganda mesmo Da Perispírito Da Família com Jesus Paulo Fernandes Em Marília Que tem um programa Maravilhoso Aos sábados Vai retomar agora A partir de fevereiro Outra casa que eu acompanho Trabalho a série A Cial em Agudos A Cial Com o Bé Com o pessoal de lá Paulo Acabei de falar A Cial aqui de Bauru Com todas as transmissões Cafelândia Com o Cial Com a Jamília E o Fábio Os dois carregam O Jair Todo sábado Sem descanso O Jair está lá Nós estamos falando Do NEP O Arthur Valadares Que é um dos grandes Divulgadores Desse trabalho Do NEP Faz um trabalho Maravilhoso De divulgação E O nosso live São Carlos Que está fazendo As transmissões De terça e quinta Do Vado É minha casa Primeira Então eu tenho que falar Tenho que puxar um pouquinho O saco Para ver se eu ganho Os pontinhos Lógico Então é nesse sentido Rodrigo É assim Eu queria agradecer Muito o espaço Divulgar esses nomes E eu falo que a gente Divulga mesmo É quando a gente As pessoas reclamam É mas você fala Da camiseta Você fala do Do CD Fala das caneca Tem um fim útil Porque nós acreditamos No trabalho das pessoas Jamais falaria isso Se eu não achasse Que o trabalho Que eles fazem Seja sério Ótimo Obrigado Alexandre Pessoal Aqui da página Muita gente deixando Abraço Beijo Obrigado Até a Leia Está ao vivo hoje A Leia caiu da cama hoje A Leia A Mariana Então eu vou esquecer gente aí Todo mundo que está aí na página Nosso muito obrigado Bom Antes da gente ir se despedindo Os ganhadores Do CD da Margarete Foi a Cássia Boareto De novo Cássia Boareto Ganhou o CD Ecos da Paz E a Andréia Olivato O livro Nas trilhas do umbral Daqui cinco minutinhos Está disponível Na portaria da rádio Eu gostaria de Me despedindo Agradecendo A Deus Pela oportunidade da vida A Jesus Nosso irmão maior Que nos protege E nos ora E cuida de nós Melhor dizendo A rádio emissora da Barra Na presença do Carlinhos Nossa muito obrigado Mas eu queria agradecer Principalmente a cada um de vocês Seja pela internet Ou seja Pelas ondas do rádio Que permitiram Que a gente chegasse Ao coração de cada um Que a mensagem de hoje Que as reflexões aqui deixadas Do nosso compromisso Com a divulgação do Evangelho De Jesus Seja para nós Motivos de muito cuidado Cuidado no sentido De zelo Porque é através Do nosso exemplo Que nós vamos fazer Desse mundo O mundo de paz E de harmonia Que nós tanto queremos Fica aqui Meu agradecimento Mais uma vez A todos Na certeza De que Nos reencontraremos Em breve Se o pai Assim permitir Fiquem todos Com Deus E um bom fim De semana Aí Junior Tu não vai abrir A barbearia não Mano Ah mano